E do Last League vai sair em fevereiro Então quem quiser uma conferida fica ligado Porque no próximo mês vem coisa legal O nome dela é Heavy Beatles Eu quero ler tudo Eu quero ler tudo Eu quero ler tudo Eu quero ler tudo Eu te sei o que você sentias Eu não me lembro de saber que porém Eu vou ter uma telecolfa Eu já tenho uma telecolfa Eu tenho uma telecolfa Eu quero ler a telecolfa Eu estou me마el em fevereiro Eu não me lembro de saber O que você quer dizer? Do que você quer dizer? Vamos lá, vamos lá O que você quer dizer? Por que você quer dizer? Coloca uma grande posição Quando eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver